Acho que já pegou, pessoal. Acho que já pegou, hein? Peguei. Peguei. É bruto. Pessoal, é bruto? Tem uma cabeça aqui. Tem uma cabeça aqui, ó. Rapaziada, o negócio é o seguinte. O Francisco convidou aqui nós, o Francisco. Convidou pra nós fazer uma pescaria num criatóriozinho dele aqui. Olha que show. Mas ele falou com nós que já tem aquele bicho, ô Francisco, como é que é? Ariranha. Ariranha já tá comendo os peixes dele. É dois laguinhos que você tem? Dois. Show de bola, hein? Qual os peixes que tem aqui? Tem ariranha, tem caramba, tem guia. Não, peixe. Mas tem caranha mesmo? Tem caranha mesmo, porque tá filhote ainda, mas já tem algumas já grandinhas. Piau. Tilapa é praga. Tilapa. É... Matrinchã também, nós soltamos matrinchã aí. Top, hein, galera. Agora vamos ver se nós pegarem ariranha, né? Porque senão não vai deixar nossos peixes quietos, não. Galera, show. Esse lago aqui é um... Tá sendo um laguinho bem selvagem, né, cara? Não é que eles lagos mesmo, igual esses caras de pesquipar, que fazem aquelas coisas bonitas demais, sabe? Vai deixar todo o mar crescer aí pros peixes retornos. É. Show de bola. Vamos pescar, pessoal. Bom dia. Você tá doido. Isso que é vida, pessoal. Isso que é viver. Isso que é viver. Pegou. Pegou. Carazão, cara. Olha aí. Olha aí, galera. Tamanho do cara. Você tá doido, bicho. Meu Deus. Esses caras ali... Eles meio que engolem, né, velho? É. Não saber tirar. Já separa com frio. E aí eu gosto de milho e... Eu peguei o laguinho com milho aqui. Bialtú. Você é o Bialtú? Olha aí. Pegou. Rapaz. Nossa, que monstro. Cê tá doido. Esperar esse cara aqui. Esse cara. Caraca. Caraca. É que o pão não... Tem um moro. Tem um moro, tá ligado? É. É. Esse que é o costume da pescaria. Só que assim, quem é pescando num rio... Eu gosto de pescar num rio, um lugar difícil. Pescar sabe por quê? Isso que é o segundo. O Pão não... É. O Pão não... Achei que era um peijão, velho. Que beijão de combate. Ó, vou colocar bem aqui nesse cantinho aqui, ó. Vou colocar nesse cantinho aqui, ó. Peguei. Peguei. É bruto. Pessoal, é bruto. Hã? Olha, pessoal. Monstro demais. Olha o tamanho disso aqui, galera. Rapaz, que susto, rapaz. Tem uma cabeça aqui. Tem uma cabeça aqui, ó. Uma cabeça. Aí, ó. Olha só que susto que eu levei, cara. Ai, meu Deus. Uma cabeça de boneca. Eu achei que não acabei. Meu Deus. Hã? Vai espantar o pescador. Quem tá parindo o pescador, sabe por quê? Sim. Aí, galera. O William já tá limpando os peixinhos pra nós. Hoje o frio tá garantido, né, William? Hoje não vai passar peixe com peixe, não, pessoal. Hoje tem peixe aí, ó. Pessoal, sensacional. O dono do... Da chacrinha aqui liberou a gente pescar, né? E... Só o ouro, ó. Lugazinho selvagem, galera. São dois pocinhos, né? E... Show de bola. Comer um peixe aqui é a vontade. Show. Por isso que é bom fazer as amizades. E é isso aí. Olha como é que é show. Cantinho do cara. Aí, galera. Vamos salgar o peixinho aí. Ah, hoje vai ter frio de lá, pra caralho. Vamos ver, galera. Só jogar no estralo agora. Música Tchau, tchau. 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 Bom demais. Galera, experimenta o peixinho aí da sua criação. O peixinho, né? Na folha aí da bananeira, ó. Só o ouro. Comer um peixinho da própria... Tem melhorão, tem? Comer um peixinho da própria criação é top, né, velho? Só o ouro. Rapaziada. Vamos ver se a gente pega uns dourado branco aí. Essa vara aí eu ganhei ela no torneio de pesca que teve aí, ó. Saí no primeiro lugar, levei a vara da Shimano. Ela é própria pra tucunaré e peixe artificial. Nossa. O jeito que você vai pescar lá é a vara. Pois é, cara. Eu vou testar ela, ver se eu pego... Você tá guardando ela pro pescador que pesca do jeito que vocês pescam lá mesmo, né? Nossa. As curimbas, os tucunaré, é o canal. Você tá doido, cara? Agora vai dar certo, pessoal. Show de bola, galera. O William na área aí, só pegando os peixes. Quero agradecer o nosso amigo ali por ter concedido aí nós dar uma pescada aqui na criação dele. Show de bola, mano. Obrigado. Obrigado pelo presente. Tamo junto. Pessoal, até a próxima. E é nóis. Pessoal, até a próxima.